O Fórum de Dança de Roraima, a coordenação de atenção à qualidade de vida do servidor da Universidade Federal de Roraima, realiza oficinas de danças. Estamos aqui com o professor Wilkson, que nos dará mais informações sobre as oficinas. Então, professor, as oficinas estarão abertas a todos os públicos? Sim, a comunidade acadêmica da Universidade Federal e também toda a comunidade, que os amantes da dança podem estar se inscrevendo. Onde podemos realizar as inscrições? As inscrições podem ser feitas na academia da Universidade Federal de Roraima e também nas academias de dança da cidade de Boa Vista. Essa é a quarta campanha de arrecadação de brinquedos que o Fórum de Dança está realizando. E dentro dessa campanha, nós realizamos algumas oficinas para a comunidade. Então, a inscrição é um brinquedo. As aulas iniciarão a partir de que dia? A primeira oficina vai iniciar amanhã, sexta-feira. A gente começa com a oficina de forró e ela vai até o mês de setembro. Nós temos um calendário de oficinas. Então, ficaram na segunda sexta de cada mês as oficinas. E vão ser todas no pátio do CDS dentro da Universidade Federal de Roraima. A quem será entregue esses brinquedos? Olha, há três anos nós vivemos entregando os brinquedos na comunidade Serra da Moça e do Mocego. Sempre no mês de outubro. Com algumas programações, nós levamos alguns parceiros, alguns palhaços para fazer a entrega desses brinquedos também. Muito obrigada, professor. Ana Oliveira para o Giro de Notícias.